Na Cozinha com o Ferrari apresenta geleia de manga sem açúcar com especiarias dessa vez a receita ficou por conta da minha mãe a mãe usou 2kg de manga aproximadamente produção de manga manteiga aqui de casa bom, a receita é simples e não tem segredo descascou as mangas, corta em pedaços menores e bate tudo no liquidificador sem água pega esse creme lindo maravilhoso e leva para a panela coloca as especiarias que é de seu agrado a mãe colocou canela e noz moscada liga o fogo, baixo coloca meia tampa porque faz uma sujeira boa no fogão espirra que é uma beleza vai mexendo de vez em quando e vai desligar quando estiver nesse ponto deixe esfriar um pouco e coloque um pote de vidro fica outra cara, valoriza demais o produto essa geleia é muito boa para vender para o público que faz dieta ou tem restrição do açúcar é um produto que é barato para ser feito e também muito fácil e além disso é um nicho que valoriza muito produtos de qualidade e saboroso e hoje o...